Mas, Niantic, podia botar um joystick aqui, né? Vamos falar, vamos colocar em pauta. Vamos colocar em pauta. Podia botar um joystick. Vamos colocar em pauta. Não precisa... Niantic, não precisa de... A gente não quer teleporte. Não quero ir para Saragosa. Só quero rodar até o Pokestop. Que tem que ir perto de casa. Eu quero andar na minha cidade, pô. Tá vendo aqui, ó? Olha ali, tem um Pokestop ali na esquerda. Só quero ir até ali. Entendeu? Aí o Niantic vai escolher assim, levanta e vai. Eu te juro, mano. Te juro. Se a Niantic botasse o joystick, eu acho que ia ter gente que já ia esquecer um pouco mais o fake, ó. Não ia. Não, com certeza. Ela podia botar um joystick com limite, ligado? Tipo, sei lá, 10 metros, 50 metros, tá ligado? É, não fica tão longe assim. Só ele na esquina, na padaria com fly e voltar, tá ligado? O que eu queria era um joystick mesmo. Que eu pudesse andar pela cidade. Um joystick, cara, limitado a velocidade de 10 km por hora. Mano, porque aí você não ia poder ir muito longe. Não ia ter como você ir muito longe. Mas imagina, um dia da comunidade. Você ia jogar de boassa. Isso aí é muito bom, né? Entendeu? Exatamente, mano. Aí o que eles poderiam fazer? Eles poderiam fazer o seguinte, ó. Põe o joystick e limita... Quando você estiver usando o joystick, era um item. Podia ser um item. Não precisava nem ter limitação de distância. Podia ser um item que você comprava e usava por tantas horas, igual o incenso. Sacou? E aí o que que acontece? Quando você estava com esse item ativo, não choca ovo e você não pega bônus de caminhada. Sacou? Aí, mano. É só o joystick pra ajudar os caras, mano. Por exemplo, aqui, velho. Olha aqui a minha região, como que é. Olha os Pokestops. Fica longe, não dá pra eu ir lá. Entendeu? Coloca aí nos comentários o que vocês acham, galera. No podcast aqui agora. Tipo, você dava um pouco de mobilidade no jogo pra algumas pessoas. Acabava que o jogo ia ser meio que um negócio... Qual que é a palavra? Inclusivo pra caramba. Entendeu? Porque você ia conseguir dar a possibilidade de outras pessoas que não tem como sair de casa jogar. Entendeu? Mano, pra mim seria lindo, velho. Seria lindo, cara. Seria lindo. Podia custar 80 moedas na loja por 3 horas de joystick. Entendeu? A 10 km por hora, 100 bônus. O joystick... Brilhou! O joystick podia ser tipo um incenso, mano. Você comprava... É, mano. Mas é isso. E você tinha até pausar, mano. É isso. Genial, mano. Exatamente. A Niantic ia vender o fake de tempo, pô. Não, não é fake, caramba. Ia ganhar muito money. Não é fake, não. Ia ser muito louco porque... Ia estar dentro da mecânica do jogo. É algo legalizado, né? A galera ia poder parar de chorar e encher o... Mano, o cara comprava dinheiro pra comprar um joystick. Ia ficar muito louco isso, velho. É, mano. Entendeu? Aí o cara... Genial, mano. Genial. O cara ia ter um tempo pra usar o bônus. Vou mandar uma carta pra Niantic com essa ideia. Não, eu acho que ela gostou da ideia. Porque ela me mandou até um shiny aqui. Ah, falando em dinheiro, ela até... Pô, tá louco, mano. Tá doido. Olha aí, o Alan mandou. Suave, brilhou. Super chat, cegou. Tamo junto, Mure. Valeu, Alan. Sempre presente no canal. Obrigado pelo carinho, mano. Valeu. Pô, se cada super chat fosse... Se cada shiny fosse super chat, mano. Tem maluco que pegou 50. Pô, galera. Se pegar a shiny aí, manda um super chat pra mim. Tem malucão que pegou já uns 50, mano. Ai, ai. Ô, mas eu acho que seria muito legal se fosse desse jeito. E... Ia ser bacana, né? Não ia quebrar o jogo, entendeu? Não. É, acho que eles podiam fazer um teste, mano. Botava... Cara, ó. Uma semana de joystick. Pra comprar. Vamos ser capitalista aqui. Vamos ser capitalista. Eles ganham muita grana com... Aí é polêmica, né? Tô falando de polêmica aqui agora, galera. Agora tá falando tudo aqui. É polêmica. Eles ganham muita grana com quem joga de fly. Essa é uma verdade. Muita grana. Mais um shiny, galera. Fica. A Nayant que tá gostando do papo. É, mano. Tá gostando do papo. Meu dinheiro vem na hora, mano. A Nayant só tem quatro, Furipi. Sacanagem. Cinco? Eu tô com o King do agora. Ô... Eu vou... Eu vou continuar aqui com a minha opinião. Muita gente gasta dinheiro com o Fly. Né? Porque a galera gosta de ir no ginásio, fazer a raid e tudo mais. Aí, você imagina só. A Nayant que já ganha dinheiro com isso. É a receita, velho. A galera que joga tá lá. Tá lá pagando lá porque tem que pagar. Não tem jeito. Ela ganha dinheiro de qualquer jeito. Aí, o que que acontece? Se ela vende esse item de joystick, que aí ela pode... Ó, mano. Mano, ó. Ó o tanto que eu sou doido. Ó o tanto que eu viajo nas ideias. Ô, Andy. Você tá me ouvindo, né, Andy? Cagalho, você tá me ouvindo, né? Tô, claro. Eu tô viajando nas ideias. Vocês viram o lançamento aí do Pokémon Snap. Aham. Tem o veículo, não tem? No Pokémon Snap. O ícone do Pokémon Go seria o mesmo... O veículo, né? O item no Pokémon Go seria um ticket pra andar nesse veículo. Que tem no Pokémon Snap. Entendeu? E aí, você por um determinado período poderia andar naquele veículo onde você queria, controlar ele e tal e tudo mais. Imagina. Imagina em hora lendária. A galera que sabe que perto de casa tem um monte de ginásio que agora ela pode jogar. Se ela pegar um item. Entendeu? Ó, Niantic. Xiclim! Não, pô. Ela é ganhar dinheiro vendendo a ferramenta e ganhar dinheiro da pessoa usando a ferramenta, fazendo raid, tá ligado? Compondo incubador, compondo um monte de coisa, passe. É só dinheiro, Niantic. É só você olhar e GG, mano. Ah, mas... Vai implicar a milionariedade dela. Mas o meu amigo, eu não tenho moeda, eu só ganhei o meu passe à distância da semana. Eu não tenho Pokécoi pra comprar não sei o quê. Aí você combina com o seu amigo que tem Pokécoi, ele vai comprar o veículo, o transporte, ele vai até o ginásio e vai convidar você pra usar o passe à distância. Olha aí. Entendeu? Olha aí, Niantic. Olha aí, contrata eu aí que... Você tá perdendo, né? Tá perdendo dinheiro, né? É. Tá louco. Verdade, verdade. É... Só que eu só faço consultoria, tá? É... Mano, eu acho que ia ser muito louco. E tipo... Não ia acabar o Fly. Não ia acabar o Fly. E não ia... Não ia quebrar o jogo. Na minha opinião, não ia quebrar o jogo. Não ia, não, pô. Ia ficar tudo bem, né? Não ia, de dar a galera jogar mais ainda. É. Com certeza. Né? Isso. Aí, tá vendo? Se eu tivesse veículo, eu podia ir ali no Pokéstop da esquina agora, girar o Pokéstop. Como é que é, né? Entendeu? Tem que girar Pokéstop, é? Se eu... Se eu... Se tivesse o veiculozinho agora do Snap lá, eu ia, mano, fazer um monte de missão de campo aqui perto de casa agora, entendeu? Ia pagar, velho. Ah, custa 300 Pokécois. Eu pago, velho. Pra dar um rolê, entendeu? Eu tô ficando bravo, velho. Até o final dessa live eu instalei o PXXX. Até o final dessa live eu vou estar jogando em Saragoso. Em Saragoso. Ai, gente. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Até o final da live eu vou tirar o link do Discord ali e vou colocar minhas coordenadas lá de Saragoso pra vocês jogarem comigo. Nem tem uma hora da comunidade lá mais, mas eu vou botar lá. Vai pro Ibirapuera. É. Vou lá pro Ibirapuera. Vamos lá. Ibirapuera gosta demais. Jogar. Gosto demais. Ai, gente. Eu me divirto, cara.